O 13º Seminário Internacional Paulo Freire foi realizado na Unicamp nos dias 1 e 2 de setembro. O evento foi organizado pela professora Cláudia Maria Pastore, pró-reitora de pesquisa, e coordenado por Francisco Genésio Lima de Mesquita, do Sindicato dos Trabalhadores da Unicamp. É com bastante alegria que a gente vem desenvolvendo a ideia, a disseminação de Paulo Freire. O nosso propósito é construir que isso não só fique na Universidade Estadual de Capil, mas que ele se espalhe para todo o Brasil e o mundo. Nesse momento vamos falar um pouquinho sobre a vivência do ser humano para o outro ser humano. E isso é o que nós vamos debater durante o nosso encontro com Paulo Freire, e vamos estar discutindo com toda a sociedade que tipo de modelo que nós queremos para a nossa sociedade e o futuro que nós queremos para a nossa universidade. É realmente um momento muito importante para a Unicamp organizar esse evento relacionado à obra e à vivência de Paulo Freire. No momento em que a educação passa a ser tão importante do ponto de vista do desenvolvimento sustentável das nações, especialmente do Brasil, relembrar as teorias de Paulo Freire e a sua vivência é extremamente importante para toda a comunidade da Unicamp e fora dela. O que reduz a diferença e aproxima as pessoas é a possibilidade de educá-las. Nesse sentido, a obra de Paulo Freire, reverenciada internacionalmente, tem uma grande importância porque é uma obra perene que até hoje tem balizado a atuação e o papel dos educadores. E a educação, como disse no início desta minha fala, é a mola propulsora que nos fará reduzir as diferenças e aproximar as pessoas. Portanto, revisitar a obra de Paulo Freire é de extrema importância e relevância porque ela nos mantém vivos como educadores. Quero dizer aqui da satisfação da Universidade Estadual de Campinas de receber mais desta edição do Seminário Paulo Freire. É a décima terceira edição e é um momento de reflexão profunda sobre a educação e, acima de tudo, a educação popular, que foi o grande tema a que o mestre Paulo Freire se dedicou. Portanto, como instituição e também pelo fato de ele ter aqui atuado como um dos nossos docentes, é realmente o papel do Anicamp promover esse debate e receber esses convidados aqui hoje para fazê-lo. Esse evento tem uma grande importância na nossa época. É fundamental que nós conheçamos a obra de Paulo Freire no Brasil. Paulo Freire é um educador que teve uma influência grande no pensamento educacional da América Latina, da África, é um educador reconhecido mundialmente e, sobretudo, reconhecido pelo seu compromisso da educação como prática da liberdade. Numa época em que a educação é vista, em termos mundiais, por forças que a entendem como só um instrumento de ascensão social, é cada vez mais necessário que a educação seja pensada em função do desenvolvimento das pessoas, do crescimento das pessoas, mas também das sociedades, em benefício de relações mais justas e mais democráticas, não só aqui no nosso país, mas na América Latina, em termos mundiais. E é muito importante que os jovens, que as novas gerações, tenham contato com essa produção, tenham contato com essa obra, entendam o lugar que Paulo Freire teve e tem na luta para que a educação seja, de fato, um instrumento de construção de cultura e não apenas de reprodução de informações, não apenas de banalização da informação para as gerações que vêm para a escola. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho